E cá estamos para o Juventus contra o Benfica, sejam bem-vindos os comentadores de serviço para hoje são Pedro Sousa e Luís Freitas Lobo, olá Luís. A CIDADE NO BRASIL É o pontapé de saída, Juventus contra o Benfica, coloca a bola na direção do ataque, fica com a bola, bola em Vidal, tentou resolver sozinho mas foi desanimado. A equipa está a pensar muito com a bola junto à área adversária, procura soluções para entrar e criar treino. É lançamento da linha lateral. Atirou! Grande arrancada da lateral para o meio. É este tipo de jogadores muito criativos, são sempre muito perigosos. Basta um momento de inspiração, os adversários ficam pregados ao relevar. Enzo Pérez, com o seu primeiro remato do jogo. Não sai bem o passe. O adversário fica com a bola. É um passe de qualidade. Não consegue fazer um passe para jogar. É, a intenção estava lá, mas o passe não foi bem escutado. Esta foi de qualquer maneira. Vidal. Bonucci. Vatro Assamur. Passe interceptado. Lima. Pirlo. Recebeu a bola. Luizão. Consegue interceptar. Llorente. Recebe. Neste lance, eu acho que o jogador deixou-se deslumbrar pela oportunidade. De facto, havia espaço para o Amarte, mas não é a especialidade dele. Vidal. Perde a posse de bola. Listeina. Está sozinho. Tem espaço para cruzar. Pode lançar o contra-ataque. Lima. Corta no momento certo. Pogba. Foi lá atrás mostrar como se defende. Hoje em dia há pouco espaço no futebol moderno para avançados que só sabiam atacar. Esta ajuda defensiva é muito importante para equilibrar a equipa. É uma boa intercessão. O adversário recupera a bola. E a bola fica nos pés de Chiellini. Foi fácil de interceptar. Foi fácil de interceptar. Não foi bom este passe. Enzo Pérez. joga arrasteiro para as costas dos defesas. Tem tudo para fazer o golo. Listeina. Não consegue concluir o passe. Bonucci. Bonucci. Chiellini. Entrega a posse de bola o adversário. Pogba. Tenta abrir uma brecha na defesa. Pode tentar chegar ao golo. Ganhou bem a bola. Precisa de pensar pressa. Tem muitas opções na zona central. É o remate. Remate mal executado. Estão nestes lances que colocam os guarda-redes em sentido. Há que estar atento durante o jogo todo. Pirlo. Rodrigo. Faltou qualidade ao passe. A bola passa para o adversário. Bola em oriente. Pode fazer o golo. Intercessão fácil. Listeina. Segue por ali fora. Não aparece ninguém para o cruzamento. Vá de vôo. Vá de vôo a zamor. Excelente a fazer a cobertura. Pode surgir o golo. É o apito para o fim da primeira parte. Pela forma como as duas equipas se exibiram, calculo que os treinadores tenham muito a dizer no Valneário. Nenhuma formação consentiu um golo. Está a 0-0. O árbitro ordena o início da segunda parte. Esteve melhor o defesa. Pirlo. Vá de volta a Samoa. Deu a bola ao adversário. Lima com forte arrancada pelo meio. Passa o perigo e voltam a respirar de alívio. Llorente. Llorente. Está imparável. Gaetano. Oscar Cardoso. A bola chegou até ele. Listeina. Gola em pouco parte. Feça. Estava bem posicionado para fazer a intercessão. Conseguiu receber a bola. Mais um tiro. Vai buscar. Já está. E passam para a frente na segunda parte. E o que tens a dizer sobre este golo? A defesa esteve muito mal neste lance. Não fechou as linhas de passe. Não acertou nas marcações. Foi uma falha total. O guarda-redes ficou com uma tarefa impossível para empilhar o taquete. A bola volta a rodar e está com zero. Entraram melhor para a segunda parte. O futebol mais objetivo e conseguem fazer o gol. Luizão fica com a bola. Lima. Lá vai Gaetano. Saiu dali um pontapé canhão. Houve uma clara falha da marcação do meio-câmbio que permitiu um gol mais. Feça. Leva a bola numa zona perigosa. Faz o cruzamento. Leva-de-vou a Zamor. Cobriu com muita classe. Vidal. Joga no espaço junto ao lateral. Enzo Pérez. Muito fraquinho este passe. Vou tentar cruzar daqui. Já todos se preparavam para gritar golo. Pogba. Vidal. Perdeu a bola. Guilherme Siqueira. Perdeu. Pogba. Vidal. Asamoah. O relógio assinala quase 75 minutos do jogo. Enzo Pérez. Interseção fácil. Contra-ataca-lhe a força. É quase uma corrida de área a área. Não consegue concluir o passe. Pogba. Bola em profundidade para o ataque. Está em posição de marcar. Vai tentar tirar o cruzamento. E corta aquele cruzamento. Mantém a bola colada ao pé. Valha o colo do empate. Falta a concentração para finalizar o lance. Acusou o peso da responsabilidade de fazer o colo do empate. Quando há jogadores como estes em campo. Cabe aos médios mais defensivos fazer uma marcação mais apertada. Para impedir estas oportunidades de armatar o jogo. Vatvo. Asamoah. Consegue roubar a bola. Acaba com o lance de qualquer maneira. Vai atirar. Passa interceptado. Gola em oriente. Estamos nos últimos 5 minutos. A bola passa para o adversário. Deu a bola ao adversário. Pogba. Vatvo. Asamoah. Ponto. Pé de baliza. A bola chegou até ele. Ninguém consegue desarmá-lo. É o apito para o final do jogo. Esta foi uma vitória de todos.